Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar Pela estrada no seu carrinho Travado no peito à sombra de um dragão Vem cima! Tinha um sonho ir pra Mapanhó Fazer seu caminhão arras no rio Mas enquanto isso na estrada Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar Pela estrada no seu carrinho Travado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Mapanhó Preparar na morada Fazer seu caminhão arras no rio Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Te buscar Saudade vem, vem Saudade vem, vem Saudade vem Saudade vem, vem Saudade vem, vem Sob servira Saudade vem coi E a蔭 Obrigado.